O cinema brasileiro vem encontrando muitas dificuldades por falta de interesse político. Diante dessa realidade, as estreias de dois filmes nacionais reconhecidos por premiações são muito bem-vindas. No Metrópolis de hoje, no Circuito. O presidente particular, de fato, ele nasceu como um drama social que falava muito sobre como as coisas são. E as coisas são bastante violentas aqui no nosso país, principalmente para quem está disposto a amar de forma livre. E a gente estava muito cansado disso já em 2019, quando começamos a reescrever o roteiro. É você que está procurando o Sara. Quem está falando? Eu vi um cartaz com esse telefone. E aí ele foi se transformando, para e passo, numa história de amor, numa história de tolerância, numa história de afeto. E agora, quando ele aparece no cinema para as pessoas em 2021, No mundo pandêmico, num mundo que ficou tanto tempo trancafiado em casa, sem viver grandes experiências de encontros e de enamoramentos, de apaixonamentos, o filme tem ressoado de maneira muito poderosa. É uma história de amor muito delicada entre Daniel, um policial de Curitiba, e uma mulher por quem ele se apaixona, chamada Sara, uma mulher misteriosa, tão misteriosa que ele vai atrás dela. Em que estágio você está? Você ainda não fala dos detalhes sobre esse relacionamento, porque seria um spoiler? Ou você já fala mais claramente? Eu não tenho problema nenhum de falar, mas eu já recomendo aqui a você, espectador, a você, telespectador, que se não quiser um spoiler, pare, troque de canal agora. Porque eu vou parar. Depois de muitas peripécias e procura, Daniel, enfim, encontra a Sara. E ao encontrá-la, descobre que Sara é muito mais do que a mulher que ele imaginava. E ao encontrar Sara, Daniel vai encontrar um pouco de si mesmo. Consegui não dar nenhum spoiler. Bom, o filme foi premiado no Festival de Veneza, ganhou o Festival Mix Brasil, e agora está indicado pelo Brasil ao Oscar de Filme Internacional. Obviamente eu quero muito que o filme avance, acho que vai ser muito importante para o filme, muito importante para mim, importante para o Brasil, faz tempo que a gente não avança para a shortlist, né? E desde 98, se não me engano, que a gente não é indicado ao Oscar, então adoraria ser indicado ao Oscar, vou ficar muito feliz. Mas também não fico criando falsa expectativa, não. Se rolar vai ser incrível, você não vai estar felizão, e se não rolar está tudo bem, já foi ótimo, já tem sido ótimo para o filme. Você conhece a Sara? Ligaram de um hospital aí, acharam o homem, ele tinha o nosso telefone no bolso. Parece que é o pai. O roteiro foi encomendado com uma peça de teatro, por cinco atores brancos, que queriam falar das suas próprias masculinidades. O olhar da autora, o olhar da diretora para essa masculinidade, ela começou como um olhar para uma masculinidade em geral, e depois se tornou para a masculinidade preta como elenco. E é um filme que mexe muito com a emoção da gente ao assistir. Mexeu também com a emoção de vocês ao fazer? Ela mexeu muito. Para mim é uma joia rara, esse filme, por tudo que ele representa, por tudo que ele simboliza, e por tudo que ele se transformou. Tirar esses estereótipos, tirar essa ideia e essa marca de que a gente é brutalizado, marginalizado, e tirar a gente de um estereótipo, de tirar a gente com arma na mão, e colocar a gente como um novelo, foi magnífico. A própria história já traz isso. Essa história de família é uma história que existe. O pai que some. Eu falo na escola que o pai está viajando, que a gente só vê ele nos finais de semana. Eu acho que é muito bem desenhado pela Nana, esse novelo de meninos se desenvolvendo, virando uma trama grande na vida. Eu acho que aí é que está a poesia. As pessoas precisam nos ver nesse lugar de cor. Elas morrem, elas sofrem por oportunidades, elas sofrem microagressões todos os dias. Todos os dias. Ontem mesmo passei por vários filmando. É importante fazer esse recorte, é importante esse filme. É muito necessário para que as pessoas ressignifiquem o nosso olhar, o olhar para o negro, o olhar para o masculino preto. Metrópolis chega ao fim. Mas não deixe de acompanhar os nossos conteúdos exclusivos nas redes sociais. Até amanhã. Você já se inscreveu no canal do Metrópolis? É aqui embaixo no ícone vermelho. E para não perder nenhuma novidade, é só clicar no sininho. E já aproveita aí para deixar o seu like. A gente vai te avisar a cada novo conteúdo. Até a próxima!